Aqui ó, Luiz Drummond tá dizendo, urgente, sequestraram nossos dados no ConectSus, né? Governo antivacina, Bolsonaro disse que é contra passaporte vacinal. Todos os dados dos brasileiros de quantas doses tomaram, se se vacinaram, se não se vacinaram, caíram nas mãos de hackers, né? E no bolsonarismo a gente sempre tem que desconfiar de eventuais sabotagens. É uma notícia recente, aconteceu agora, mas tem muita gente desconfiando, né? De que possa ser algo, talvez até armado. Então eu vou botar na tela aqui e passo pra vocês falarem sobre o que pode estar acontecendo. Aliás, também lembrando que esse governo tá privatizando, né? Toda a área do cerco, de processamento de dados desse governo, é o desmonte total do Estado. Esse é um governo que não tem o menor respeito pelas liberdades individuais. Ele tem uma tendência, um espírito fascista de controlar a população. E é evidente que todos esses acidentes, todos esses episódios despertam suspeitas de que, vamos dizer assim, tenha ocorrido uma facilitação, de que se tente realmente dar instrumentos, né? Ou a polícia secreta, ou órgãos de investigação, ou organismos, grupos paramilitares, grupos fascistas, para bisbilhotar a vida das pessoas e chantagear e tentar pressionar. Vamos aguardar um esclarecimento maior disso que tá ocorrendo, mas em ocorrendo no Ministério da Saúde, que nós sabemos o que esse Ministério da Saúde fez de mal, de criminoso, para espalhar a pandemia, para expor os brasileiros, né? Um comportamento assim, um ministro da Saúde que foi, só não foi processado por pressão militar, outro ministro da Saúde que vive dando declarações tapafúrdas, absurdas. Bem, nesse ambiente é evidente que vão querer expor a saúde dos brasileiros. Vamos ver o que está ocorrendo, o sentido disso aí, e temos que aguardar mais informações, porque com tudo isso, com todas essas suspeitas que nós podemos ter, ainda não temos muitas coisas concretas, a não ser o fato de que os arquivos foram invadidos. Agora ninguém pode provar que foi vacinado no Brasil. Me parece uma bagunça orquestrada e deliberada por esse governo. Jornalisticamente, né, a gente não pode levantar suspeitas a partir de um fato, né? Tem um fato, foi invadido pelos hackers, agora, qual foi o hacker, com que intenção, não sabemos, né? Então, eu acho que não podemos, eu pelo menos acho, né, que não podemos ultrapassar daí, eu não consigo tirar relações daí, eu acho que não cabe. Não, lógico, mas toda... Não cabe ao jornalista tirar relações, o público pode ter relações e tudo, mas como jornalista, a gente tem que responder sempre aquelas perguntas, né? Quem, que, como, onde, por quê? Se a gente não sabe, né, então vamos esperar saber pra... Claro, o fundamental... Agora, que o Queiroga está cada vez mais bolsonarista, isso aí é fato, né? E aí você pega um ponto, vamos lá, o Bolsonaro é contra o passaporte da vacina, ele falou isso na live dele ontem. O Queiroga também é contra o passaporte da vacina, é contra exigir que estrangeiros entrem vacinados no Brasil, porque ele disse que a liberdade vale mais do que a vida. O site está fora do ar aqui até agora, né? O queiroga também é contra o passaporte da vacina, é contra a vacina, é contra a vacina, é contra o passaporte da vacina, é contra o passaporte da vacina.